Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Queda na taxa de juros Selic. O Banco Central anunciou agora há pouco a redução dos juros básicos da economia brasileira de 10,25% para 9,25% ao ano. Foi o sétimo corte seguido na taxa e é a primeira vez desde o final de 2013 que a Selic cai para um patamar abaixo de 10%. E o presidente Michel Temer disse no começo da noite em uma rede social que os juros e a inflação menores mostram as mudanças que estão sendo feitas com responsabilidade pelo governo federal. Temer afirmou que a queda nos juros incentiva investimentos e gera mais empregos. Estão abertas as inscrições para o FIES. O prazo vai até sexta-feira. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar um sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então, você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz, né, de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. Falando ainda de educação, terminar o ensino médio e ingressar no mercado de trabalho também com um diploma técnico. O programa Mediotec oferece essa oportunidade e está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. E para falar sobre esse assunto, a convidada do programa de rádio A Voz do Brasil de hoje é a secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eline Nascimento. Nós vamos, então, acompanhar ao vivo um trecho do programa. Aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretária. Boa noite, Naves. Boa noite, Alessandra. Secretária, quem é que pode concorrer a essas vagas e como é feita a seleção dos candidatos? Podem concorrer todos os alunos que estão matriculados na rede pública, no ensino médio. E devem procurar a Secretaria da Educação do seu estado para poder fazer a sua inscrição no processo. Cada secretaria está fazendo a seleção do seu público-alvo. E como é que o estudante pode fazer essas inscrições? Como é que ele faz para se inscrever? Ele pode procurar a diretoria da sua escola ou entrar diretamente em contato com a Secretaria da Educação. Se ele quiser alguma informação a respeito dos cursos, ele pode acessar o mediotec.mec.gov.br. Lá ele vai ter uma aba chamada Mediotec nos Estados. E aí ele vai ver o contato da Secretaria da Educação e quais são os cursos que são ofertados na sua cidade. E onde é que ele pode fazer esses cursos, secretária? Existem várias escolas disponíveis. Os institutos federais vão ofertar, as escolas técnicas estaduais e algumas escolas privadas que foram selecionadas via edital. Secretária, agora a gente vai ouvir o depoimento da Flávia Silva. Ela mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e há três anos fez um curso técnico de atendimento ao turista. Ela conta como isso foi importante para ela. Eu não paro, né? Estou sempre querendo fazer outros cursos. Fico ali, atrasando de curso, fico procurando. E que venham outras oportunidades, né? Porque é muito válido. As pessoas, a gente ouve muitas pessoas falarem, ah, isso não dá em nada. Gente, dá sim. Eu sou prova viva hoje, assim, eu me sustento, eu tenho minha profissão. E sou muito respeitada em todos os eventos que eu faço, sou muito bem elogiada. Graças, claro, o meu esforço, a Pronatec que me deu essa oportunidade, o Senac, os docentes que eu tive, que me apoiaram. Tanto que hoje eu sou sócia de uma das minhas docentes. É, um curso técnico é importante, faz a diferença, não é mesmo, secretária? Agora, a Eline fez um curso pelo Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O que é exatamente o Mediotec e qual a diferença entre os dois programas? Bom, o Mediotec é uma ação específica do Pronatec. Ela é voltada para um público e a gente fez um levantamento da demanda do mundo do trabalho. Então, a gente escolheu os cursos, o MEC escolheu os cursos. Bem, a Voz do Brasil leva ao ar as principais notícias do governo federal de segunda a sexta, a partir das 19h. O programa de hoje está sendo apresentado pelos jornalistas Nasi Brum e Alessandra Bastos. E nós vamos novamente falar sobre a redução da taxa dos juros básicos da economia, agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, foi a sétima queda consecutiva da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Com a decisão desta quarta-feira do Banco Central, os juros básicos da economia brasileira estão agora em 9,25% ao ano, o menor patamar desde novembro de 2013. A equipe da TV NBR conversou com o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. Ele fez uma avaliação dessa decisão tomada pelo Banco Central. Uma decisão prudente, como cabe a um bom Banco Central. Nem excessivamente cautelosa e nem, digamos, indo além do que deveria. Por quê? Porque a taxa real de juros já estava em 5% ao ano, mais ou menos. Com essa medida, ela cai para uma faixa de 4,5%, 4,6% ao ano. Então, uma queda substantiva. Quando o Banco Central começou a trajetória de queda em outubro do ano passado, a taxa real de juros era 8,6% ao ano e a Selic era 14,25%. Então, tem uma queda substantiva e essas quedas, essas sete quedas seguidas, elas têm um efeito cumulativo. A atividade econômica já está reagindo, não é? E então é momento de olhar com cautela. Há um efeito cumulativo e a atividade econômica já está reagindo. Como a taxa básica de juros da economia Selic serve como uma referência para todos os juros cobrados pela economia brasileira, o Banco do Brasil acabou de anunciar cortes nos juros cobrados pela instituição. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. A Advocacia-Geral da União informou agora há pouco que a liminar que anulava os efeitos do decreto sobre o aumento do PIS e do COFINS nos combustíveis foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com isso, os reajustes nos preços dos combustíveis voltam a valer. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música